E aí, molecada, beleza? Ah, esse é o que eu aqui normalmente com vocês, com mais um vídeo de GTA V, um easter eggzinho aqui pra vocês. E hoje... É, o meu copo ali tá ali, ó. E hoje é sobre os websites. Aqui do jogo mesmo tem easter egg. Então a gente vai abrir aqui o celularzinho. E aqui na internet, vamos escrever aqui... God. Seria Deus. Vou abrir esses dois websites aqui, que a gente pode estar abrindo. Vamos clicar aqui no primeiro. Bom, eu não sei por que, mas eu vou traduzir essa página. Então, se vocês quiserem traduzir, fiquem à vontade que eu não traduzi essa parte, beleza? Agora, você pode clicar aqui. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando vocês colocam a setinha do mouse lá, olha, mostra o dedo do meio, né? Vem GTA. Mas, enfim. Vamos aqui. Quer jogar com Deus? Alguma coisa tipo assim, que o inglês é uma merda, tá, galerinha? Não repara, não. E eu... Pra jogar com Deus, faça o teste agora, tá, alguma coisa tipo assim, beleza? Clique aqui pra jogar com Deus, seu amigo. Olha a situação. Olha a foto que aparece. O do arrebentado. Um tag pra cá, um braço pra lá. Então, se você... Esse aqui é um website secreto aqui, um easter eggzinho. Aqui tem mapa de San Andreas aí, onde nós estamos. Vamos clicar aqui, ó. Falando de tsunami que matou 200 mil pessoas, blá 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 blá. Como o inglês é uma merda, eu fui no tradutor, que também é uma merda, e traduzi essas três primeiras linhas aqui, só, tá, aqui onde que eu tô passando a setinha. Pra vocês entenderem mais ou menos, se quiser traduzir o resto, fiquem à vontade, porque eu não fiz isso. E eu não entendi nada também do resto das coisas, mas dá pra entender o que ele quis dizer. Olha, eu vejo aqui, que tá escrito aqui, ó. Se, aí você veja, ou ver, enfim. Que tipo de credo abenobelente iria matar uma família feliz dia de férias ou acabar com certeza de milhares de pessoas de um tsunami. Só existe um deus real, é a mãe natureza, é como todas as mulheres. Destrutivos, médios, vingativos e hurry. Se hurry não tem tradução do Google Tradutor, que o Google Tradutor é uma bosta. Mas, enfim. Na primavera, vamos botar aqui. Destrutivos e médios, vingativos, na primavera, mas fica gordo, sorrento, quando está frio. Isso comparando com as mulheres aí. A mãe natureza com as mulheres com TPM, né? Só pode. Beleza? Vamos aqui pro segundo ministério aqui. Então, certamente, eu só trouxe essas primeiras três linhas também, não trouxe o resto das coisas e também, se vocês quiserem, fiquem à vontade. Beleza? Então, eu vou ser escrito mais ou menos isso. A igreja supercosma acredita que existe muitas barreiras e reduções espirituais e paz. porque possam, porque passam, porque passam anos em teologia ou em monasteiro, ou mosteiro, que monasteiro. Nem leio, estou conseguindo, mas beleza. Esta é a era da internet. Anos de estudos religiosos, religioso, ou enfim. São apenas um clique de distância. Se ordenado agora. Beleza. Então, o que você pode fazer? Você clica aqui. Aí você escreve aqui. Vamos colocar aqui. Pum, pum. Colocar assim, ó. Mais. Vamos colocar aqui. Vou dar um enterzinho aqui. O e-mail não precisa. Certificar. Submeter. Ó. Este é o certificado de Ice Wolf. É ordenado pelo Conselho dos Anciões. Bom, eu virei um pastor aí, um padre, sei lá, e eu sou o cara, e não precisei estudar nada, e já é, né, velho? Entendeu? Este aqui é outro sitezinho. Você pode encontrar secreto. Vamos ver outro aqui. Outro já é aqui em cima. Vamos escrever aqui, ó. W, W, W. Vamos escrever aqui. Roche. Opa, eu errei aqui. Roche ou não, é? Roche. Pes, mosh. Roche, es, mosh. Eu acho que é isso. Ponto com. Beleza? A gente vai dar um enter aqui. Opa. Este aqui já está traduzido. Sabe que bacana? Se os coisas estão regulando, o próximo está aqui. Bom, não vou ficar lendo isso daqui, né? Porque é meio complicado, né? Enfim. Este aqui está traduzido. Não vai ter trabalho para vocês. O drag e o braço, faz isso aqui lá, blá, blá, blá. E o interessante disso aqui, o que é? Você clica aqui, ó, para se inscrever e visualizar seus parceiros e ideias. Enfim, vamos colocar aqui. Tem que pagar 500 pilas. Efetuar pagamento. Vamos lá. Está processando o bagulho. Coletando os usuários opcionados, buscando parceiros do local, blá, blá, blá. Beleza. Vai aparecer as minazinhas aqui, está vendo? A gente vai colocar aqui, ó, ver mais. O subir. Opa, uma aqui, ó. Olha essa daqui, ó. Apelido. Às vezes vocês vão ter que clicar várias vezes, tá, galerinha? Aqui no ver mais. Mas ok, essa foto aqui, quando aparecer esse apelido aqui, ó. Fox Mamba 21. Idade 43, antigo físico, gostosa. Bebe de forma destrutiva. Acho que é isso. Entre esses. O que rolar, rolou. Bom, enfim. Olha aqui a descrição dela. Mãe insatisfeita com dois filhos. Bom, primeiro eu sei uma aliança aí com alguém que talvez seja apanheção no jogo, né? Tenho o corpo e a mente de uma menina com a metade da minha idade. Mas meu marido é egocêntrico demais para perceber. Marido que não dá muita bola pra mulher aqui e que vive tretando, ou quem que é? Ele passa metade da vida bebendo, a beira da piscina e me ignorando. Quem faz isso logo no começo do jogo, beleza? Pois já chega. Procura um homem atlético e sarado que saiba como valorizar uma mulher no ágio sexual. Amo yoga. Então tem muito o que nem falar, né, galera? Essa aqui é a mulher do Michael e Amanda no site, no website de putaria aqui pra tretar. Aqui eu não vou clicar nisso aqui. Bom, nem sei o que acontece, galera. Eu nem vou clicar porque de repente parece alguma coisa aqui e as molecadinhas não podem ver. Mas você vai acabar vendo o vídeo pra clicar, né? Mas enfim. É isso aí. Pra gente que tenha gostado do easter egg, se inscreva aí no canal, dê o seu like. Se possível, seu favorito. Valeu, galerinha. Falows. Fui! Tchau, 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 tchau.